É muito surreal, mas eu tô pensando, olha aqui ó, quem não foi na Cachoeira do Rio da Sul, tá vendo o Machadinho do Oeste ó, o cara é muito pelado, é bacana, vem conhecer, vem conhecer a Cachoeira do Machadinho do Oeste, não tome, ó. Fala galera, beleza? Pessoal, hoje eu estou aqui ainda no Machadinho e eu vim trazer um conteúdo muito bacana pra você, você vai gostar muito, o Chicão tá lá do outro lado, o Gabriel tá aqui do outro lado, o Daniel tá do outro lado ali fazendo umas fotos também, tamo todo mundo junto, dá um alô aí Gabriel. Lá pessoal. Gabriel do canal Gabriel Júnior lá, meu filho lá, vou deixar no link na descrição, não poderia deixar registrado esse momento bacana e especial, hoje estou aqui pra não falar de porcos, não falar de galinha, vamos tá falando ainda, tô com olheira ainda de sono ainda, mas resolvi vir aqui trazer esse conteúdo pra você, por quê? Porque hoje eu vim trazer um conteúdo bacana, excelente, você tá falando, o Vaguinho tá falando muita coisa aí que é o peso da caixa d'água, galera, veja só, hoje eu vim trazer um conteúdo pra você falando aqui da Cachoeira, um ponte esportivo, um ponte aquático, daqui da cidade Machadinho do Oeste, Rondônia, você que ainda não conhece a cidade Machadinho do Oeste, Rondônia, é aqui em Rondônia, eu vou deixar o ponto aí do local pra você estar conhecendo, então hoje eu vim conhecer, conhecer não, eu já vim várias vezes, eu vim passear e trazer o meu filho Gabriel, que tá ali do outro lado, e o Daniel, que tá ali do outro lado, tá ali, tchando foto ali, certo? Mais uma vez, eu vim falar com vocês, por quê? Porque eu tenho vocês como a família, e família tem que ser unida, nada mais, nada menos, que eu vim trazer pra vocês a Cachoeira de Machadinho do Oeste. Ponto atrativo, que traz muita gente, muito, muitas pessoas aqui, todo ano, em festas de garota cachoeira, né, que tem todo ano, garota aquática aqui, que vem todo ano, muita gente de fora aqui, muita gente de outro estado, eu tô num local aqui que não dá pra aparecer bastante aqui, a cachoeira, mas eu vou tentar chegar mais perto aqui, se eu não cair dentro d'água, né, chegar mais perto aqui pra mostrar pra vocês o local, tô dentro da água, tá galera, pra mostrar pra vocês aqui, a cachoeira tá logo lá em cima aqui, bem nessa curva aqui, ó, bem nessa curva aqui, a cachoeira, e aqui é o lago dela, a questão é o quê? O lago, não parece pessoal, mas aqui é muito longe, da onde eu tô mostrando aqui, até naquela mata lá, é muito distante, aí lá do outro lado lá, tem a pista que vai, que eles fazem a pista no verão, que nem a época de agosto, setembro, eles fazem a pista, no caso, é a pista onde as meninas se desfilam, né, as garotas cachoeira, e dali vão selecionando quem é as melhores que desfilam melhor, né, deixa eu virar uma imagem, fazer uma imagem melhor pra você, aonde desfilam melhor, aí eles vão selecionar em primeiro lugar e ganha como garota cachoeira do ano, várias garotas já ganhou aqui, a seleção de garota cachoeira, então eu faço um pedido muito especial pra você, você que ainda não conhece, a cachoeira de Machadinho do Oeste, faça um favor de passar por aqui, pessoal, olha aqui, ó, que água maravilhosa, eu não tomei banho ainda, porque eu não trouxe roupa de banho, nem o Daniel e nem o Gabriel que tá ali em cima fazendo foto lá, manda um alô Gabriel, manda um alô Daniel, o pessoal tá lá em cima, olha lá, pulando de uma pedra pra outra, igual macaco pulando, incentivo próprio, já se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sino das notificações pra estar recebendo todos os vídeos, vou tentar ir do outro lado ali, por aqui tem uma, um local que passa aqui, o Gabriel ali se alarmando, vou tentar passar pro outro lado ali, pra gente ir lá, onde tá o pessoal lá pescando, pra mostrar pra vocês um pouco da cachoeira, como funciona, certo? Então pra você que chegou agora, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, pra estar por dentro de todos os vídeos aqui do canal, porque eu vou estar mostrando pra vocês, nesse exato momento, a cachoeira de Machadinho, né, oficial, lembrando galera, que aqui ó, tem um grande espaço pra montar barraca, certo? Chicão tá lá do outro lado, encostado, o pessoal monta barraca aqui, do outro lado ali ó, ali também monta barraca, por baixo de tudo, né, pra nas festas, festejo, o pessoal monta muita barraca, pessoal eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou tentar fazer uma filmagem de lá, virada, porque o pessoal tá pescando, se eu chegar lá falando, o pessoal não vai gostar, né, então veja só, eu vou tentar levar lá o celular, mas eu não vou falar muita coisa, porque o pessoal tá pescando, eu vou estrovar a pescaria deles, e eu não quero estrovar né galera, eu tô aqui como visitante, olha aqui que coisa muito engraçada ó, as raízes da pedra né Daniel, as raízes da pedra né, muito legal, eu vou tentar levar lá lá, o celular, tá, sem falar muito alto, o pessoal tá pescando, muita pedra ó, muita pedra, tá vendo? então eu vou fazer o seguinte, vou tentar levar o celular lá, pro pessoal não desconfiar, não fazer barulho, certo? e vocês vai acompanhando aí, um pouco do nosso conteúdo, pra gente ficar mais ligado aqui pra mostrar pra vocês, beleza? então vamos fazer silêncio, o pessoal tá pescando tá quietinho pessoal, olha aqui ó, muita pedra, então tem que ficar muito atento aonde vai pisar ó, muita pedra, se cair aqui, bater a cabeça, já era galera tá quietinho, chegando mais perto aqui vou mostrar pra vocês ali, como é que tá a situação da cachoeira, que é muito perto aqui, e a gente quer mostrar toda a parte aqui e aí pessoal, beleza? tentando gravar um vídeo pro YouTube aqui tentando gravar um vídeo pro YouTube aqui bom né? como é que é o seu nome? é o Jean é o Jean mora aqui no Machadinho mesmo? Machadinho Machadinho eu sou de Buritiz YouTube, rodando aqui, conhecendo as cachoeiras morei aqui em 2003 aí fui embora e voltei agora pra mostrar pro pessoal um pouco da cachoeira é tranquilo pessoal, com você que menino aqui é de Machadinho tá ali fazendo a malhadeira ali vou mostrar pra vocês aqui não quero atrapalhar, que eles estão pescando olha aqui cara, é muito surreal por quê? a imagem das pedras, gente é olha aqui eu vou tentar baixar pra vocês verem cara parece que é desenhado e eu, muito cuidado pra não cair ó cara é muito louco olha lá surreal Tuiuiu eu não sei se o nome daqui lá é Tuiuiu tá lá ó Tuiuiu tá lá do outro lado lá tá vendo? cachoeira de Machadinho, galera ei muito top deixa eu tentar descer aqui pra chegar mais perto possível eu não quero cair lá dentro mas eu quero mostrar pra vocês ai é muito bacana cara cheguei bem próximo nunca fui nas cachoeiras do Rio Iguaçu do Paraná nas cachoeiras do Iguaçu mas eu acho que deve ser muito bacana também e hoje nós estamos aqui na cachoeira de Machadinho então eu faço um pedido pra vocês se vocês querem conhecer a cachoeira de Machadinho vou falar mais baixo venha conhecer a cachoeira de Machadinho do Oeste muito próximo ao Porto Velho eu saí de Buritis duas e meia da manhã igual eu falei com vocês a gente veio né bateu o carro de lá aqui conteúdos a gente vem gravando você que perdeu os conteúdos tá aqui embaixo aqui na descrição viemos gravar aqui cara é muito bacana você pode trazer barraca acampar é momento de pandemia agora eu não vou aconselhar você mas liberando com certeza pessoal muita pedra muita pedra eu vou tentar sair daqui porque o pessoal tá pescando ali vamos vamos ver se não muito bom dá pra pegar peixe aí dá pra pegar peixe nada posso fumar? posso fumar? pode minha econômica? Jean galera tô com meu amigo Jean ele autorizou a gente filmar aqui Jean a gente tem um canal o canal Morando na Roça lá de Buritis a gente tá filmando aqui fazendo uma reportagem caseira esposa quer sair lá no vídeo? não é que é o nome? Andressa? minha amiga Andressa tá lá do outro lado esposa do Jean aqui tá pescando ali a gente veio em silêncio ali o que que acontece Jean? eu morei aqui muito tempo pra trás e a gente vinha aqui na época cara, a cachoeira era aquele ponte da cidade cara, outra cachoeira é ainda né e eu que eu tô falando pro pessoal aqui continua sendo aquele ponte se não fosse a pandemia tava muito ruim de gente aqui acampado né tava mesmo tava muito acampado então pessoal eu faço um convite pra vocês vocês querem conhecer a cachoeira de Machadinho venha conhecer passa o tempo aqui venha acampa tem lugar de acampar passou a pandemia? tem vários barzinhos ali vai reabrir com certeza e aqui é um local adequado bacana você tá fazendo o que? a tarrafa? tá remenando a tarrafinha tá vendo pessoal? é um local você ficar tranquilo relax eu mostrei ali tentei levar o mais fácil possível a imagem pro pessoal ver aquele espaço lá o que que é aquilo lá? é garça é garça eu falei tu e o Yu nada a ver garça pessoal as imagens que eu vi ali os passos ali tudo ali tudo curtindo o calor da cachoeira enganosa Rio Iguaçu mas é uma cachoeira top, top, top parece a cachoeira de Rio Iguaçu mas de lá cai assim essa aqui vem assim ó peixe elétrico tem? demais da conta demais da conta aconselho alguém tomar uma banha aqui né? não tá embaixo lugar nenhum lugar nenhum pessoal aí tá aí tá a dica um cara aqui que conhece realmente a esposa que tá pescando ali ó não pegou nada ainda tá tentando cara nós saímos duas e meia de marcha de Buriti não moro lá né nós saímos duas e meia da manhã foi em foco pra mostrar isso aqui e a gente o nosso foco é mostrar as belezas e com certeza vai estar tudo certo pessoal vamos continuar nossa gravação vou mostrar pra vocês a volta lá com o Chicão vou tentar mostrar pra vocês lá você escutou o conselho não venham na banha porque tem muito peixe elétrico já aconteceu casos de morte isso direto do ano direto do ano então não venham na banha querer pular na cachoeira eu sou o cara eu sou o Bambamã eu sou o Tarzan eu sou o Batman não vai dar certo falei muito alto bebezinho tá a rede o bebezinho tá ali vamos mostrar o rosto porque não pode pessoal mas o bebezinho tá ali no sono só eu olhei pra trás ali eu vi e eu falo no alto irmão beleza fica com Deus tá prazer conhecer tamo junto canal Morando na Roça esse vídeo vai estar lá tá clica lá depois pessoal vamos continuar aqui vou mostrar pra vocês mais um pouco aqui muita pedra as pedra o Jean enche muito aqui na época da enchente demais ele tá falando que enche muito então o que acontece devido a encher a água bate na pedra aqui leva aí muita água e as pedras ficam desenhadas valeu meu amigo Andressa né Andressa abraço tudo de bom viu pessoal então é isso aí cachoeira do machadinho assim não conselho ninguém vir tomar banho mas eu conselho você vir conhecer muito bacana muito peixe elétrico o rapaz falou ali eu já curti isso aqui há muito tempo atrás nem eu sabia que tinha tanto peixe elétrico mas é muito bacana Gabriel vamos voltar Gabriel querendo atrás de mim ali bora voltar pessoal é isso aí se inscreva no canal deixa o seu like a gente estamos retornando pro carro beleza se inscreva no canal deixa like e ativa o sininho das notificações que só assim vai estar recebendo todos os conteúdos mas é um lugar muito bacana tenho certeza que você vai gostar muito acampar tomar aquela cervejinha do seu gosto perto do rio pescar e é isso aí tamo junto tchau valeu até o próximo vídeo opa tchau tchau